E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 155 do Enem de 2014. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos, com alguns reagentes para verificar qual o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em cinco experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de cinco séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados. Levando em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende às expectativas do pesquisador é. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual desses cinco reagentes atende às expectativas desse pesquisador. E quais que são as expectativas? Se liga na dica, na dica seguinte, ele quer que os experimentos estejam acima da média. Então ele quer um reagente que tenha a maior quantidade dos resultados dos seus experimentos acima da média. Então o que eu tenho? Aqui eu tenho cinco colunas de reagentes e eu tenho cinco experimentos. Eu vou ter que fazer a média de cada coluna. Aquela coluna que eu tiver termos, mais termos no caso, acima da média, vai ser a coluna que a gente vai escolher. Então é isso, cruzado mamão com açúcar. Como que a gente faz? Se liga na dica. O primeiro passo é calcular a média de cada coluna. Começando com o reagente 1. Então vamos lá. Reagente 1. Analise a coluna do reagente 1. Se eu observar, eu tenho aqui 3 a 6. Aqui eu tenho 11. Se eu tirar 5 desse 11, o que acontece? Aqui eu fico com 6. E se eu somar 5 com 1, aqui eu também fico com 6. Obviamente, o que acontece? Aqui eu tinha 11 e aqui eu tinha 1. O que vai acontecer? Se eu tenho 6 e 6 na rede de distribuição, então eu vou ter uma média aqui que vale 6. O que acontece? Quantos caras eu tenho experimentos acima da média? Somente o 11. Somente o 11. Aqui eu tenho 3 e 6 que estão na média e o 11 que está acima da média. Então aqui eu vou ter 1 termo acima da média. Beleza. Vamos para o reagente 2. O que eu vou ter no reagente 2? Aqui já fica mais difícil da gente fazer redistribuição. Então o que eu faço? Eu somo tudo e divido por 5. Então vamos lá. Eu vou ter 5 com 6, com 6, com 7. 6 com 6 é 12. 12 com 5 é 17. 17 com 7, 24. Então eu vou ter 24 dividido por 5. 24 dividido por 5 é 4,8. Então se eu tenho 4,8, esse cara aqui é maior, esse cara aqui é maior, esse aqui é maior e esse é maior. Então eu tenho 4 elementos maiores. Como esse cara aqui deu 4, o que acontece? É impossível que a gente tenha uma outra alternativa com mais elementos acima da média. Por quê? Porque se eu tenho 5 elementos, é impossível que os 5 elementos estejam acima da média. Isso nunca vai acontecer. Então a gente já pode afirmar que a alternativa B é a alternativa correta. Porque é impossível que a gente tenha os 5 elementos acima da média. A possibilidade maior que a gente tem, a maior possibilidade possível, é justamente eu ter 4. Então a gente já pode afirmar que a alternativa B é a correta. Se vocês fizerem as contas, o que vai acontecer? Aqui você vai ter 3 acima da média. Aqui você vai ter 3 acima da média. E aqui você vai ter 3 acima da média. Mas é impossível você ter os 5 elementos acima da média. O máximo que pode acontecer é 4. Então como na B já deu 4, a gente já pode parar aqui. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários. Que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder o vídeo, ainda uma dica, ainda uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma